Olá novamente, eu vou mostrar pra vocês o dormitório, é esse aqui que eu acabei de sair, ó. Mas antes eu preciso pagar uma viagem que a gente vai fazer pra Cracóvia, que tá sendo organizada pela rede de intercambistas aqui. Vão ser 3 dias lá por 265 slots. Bom, e aí meu dormitório é o T15, e eu tô indo o T17, onde fica o escritório dessa rede, que chama ESN. Apesar de eu estar na moradia estudantil, é importante lembrar que eu tenho que pagar a moradia estudantil, ela não é uma ferramenta de permanência. E eu tenho que pagar 400 slots por mês, mais energia. Como tem 4 pessoas no meu prédio, essa energia é dividida por 4. Apesar de eu estar na moradia estudantil, ela não é uma ferramenta de permanência. Chegamos, o meu apartamento é o 403. Vocês vão ver, por enquanto eu não tô dividindo com ninguém. No 404 tem duas coreanas muito legais, a Yansin e a Thonson. E bom, chegando aqui, temos a portinha, as duas portinhas. Tem aqui os guarda-roupas. Adivinha qual é o meu? Uhul! Enfim, a gente viu qual que é o meu? Muito bem, esse mesmo, tá? Parabéns lá. Ó, Brasil, porra. Muito bem, enfim. Não vou... Ah, vou mostrar, né? Já tamo aqui mesmo? Tamo aqui pra isso, né, amor? Pano de prato, ó, um gelo que tá no lugar errado, comidinhas... A gente finge que cozinha, né? Assim, só finge mesmo. Aqui tá mais fácil, eu só pego pão, passo a manteiga, ali atrás tem umas batatas, não é tão fácil assim, mas já... Só cozinha, né? Dá pra comer batata só cozida e tal. Usa utensílios. Aí é o seguinte... O lado de cá... Ai! Muito importante. O lado de cá. É... A gente dividiu aqui... Na verdade a gente não dividiu não, foi uma coisa meio que automática. As compras de hoje, que não deu tempo de desfazer. Mas enfim, essa bancada aqui... Isso aqui é meu. Isso aqui é meu também. Isso aqui é das coreanas. Isso aqui é meu. Tive que comprar isso tudo. Não tinha nada aqui. É tudo zero. Tive que comprar tudo. O que é que você só ganha moradia, né? Você não ganha o resto. Fih, como que alho fede a porra toda? Caralho, cheiram de alho. Enfim, aí aqui deixa eu mostrar pra vocês... O arroz, você pode comprar em pacotinhos de 100. Então eles já dividem em porções, você só joga na água e cozinha. E essa super geladeira aqui, né? Que não... Não precisa abrir. O banheiro. Esse aqui é o banheiro. O chão ele é meio esquisito, ele é... Meio plástico, sei lá. Diz a minha irmã, muito inteligente e sábia, né? Que é pra aquecer melhor, não sei não. Enfim. O chuveiro aqui é engraçado, porque ele é separadinho assim, né? E tal. E aí você só encaixa aqui, ó. Pra tomar banho. E aí você pode regular a altura. Esse aqui é mais alto, esse aqui é mais baixo e tal. Nada demais, como todo outro banheiro, né? Por favor, quem nunca viu um banheirinho. E é meu quarto. Uá! Ha ha! Claro, né? Minha colega de quarto ainda não chegou, mas... Já tomei meu espaço, né, amores? Enfim. Tem muita coisa pra mostrar, não? Só uma caminha com um monte de coisa da Laura ali atrás. Bandeira da Atlética da Engenharia. A bandeira do Brasel. Minhas coisas. E nada demais. Aí tem aqui um... Isso. E tem a outra divisão aqui e acabou. Bem simples. Aí aqui, ó, é a minha vista. Não tem muita coisa pra ver aqui, não. Ali embaixo é a entrada. Tá quente até, vou deixar a janela aberta. Tá suportada. Bom, e aí vou mostrar pra vocês a cozinha. Fica bem perto do meu quarto, graças a Deus. Tem gente cozinhando. E aí? Oi, oi. Cozinha fica bem do lado da minha porta. Me pergunta, você conhecia essas pessoas? Não, eu não faço ideia de quem elas sejam. Aí o rolê é o seguinte, você quer cozinhar, meu amor? Você pega todas as suas panelinhas, óleo, sei lá, garfo, tudo que você for usar pra cozinhar e leva pra cozinha. Não esqueça o detergente da buchinha, porque você tem que levar isso tudo também. É, olha, cozinhar é um rolê do caralho. Que bom que eu tô perto da cozinha, né? Posso subir e voltar várias vezes. Isso pra mim tá sendo uma mão na roda. Imagina pra quem tá no final do corredor, viado. Tem que pegar e ir lá no final da cozinha, vai e volta, pega os negócios. Ih, ó, é um rolê assim... Louco, tá? É doida a parada. Falaram que tá cheio o dormitório, então tem alguém pra chegar pro meu quarto ainda, não sei quem é. Não tem... Não tem nada mais interessante aqui, a gente tem que pagar pela energia, então é sempre bom deixar tudo desligado, não usar tanta água quente assim, porque a gente tem que dividir pras quatro. Mas é isso. Falou. Falou.